Se você grava vídeos de conteúdo, você precisa certamente de um roteiro. Então eu vou te falar nesse vídeo como deve ser o roteiro dos seus vídeos. Vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Kotaka, sou videomaker e eu trago nesse canal diversas dicas pra você criar os seus vídeos de conteúdo com muito mais qualidade. Seja eles gravados com câmeras ou até mesmo com o seu celular. Então já vai deixando o seu like, se inscreve no canal e vamos pro conteúdo. Pra um vídeo de conteúdo ser realmente bom, né? Não basta apenas você caprichar nas imagens, na iluminação, no áudio. Ele também deve ter um bom roteiro, tá? Quando eu falo de um roteiro, é o planejamento do que você vai querer apresentar nesse vídeo pra ele ficar dinâmico, pra ele prender a atenção de quem tá assistindo os seus vídeos. Então eu vou te falar alguns pontos, alguns tópicos que você precisa ter no seu roteiro pra sim dar mais qualidade pros seus vídeos de conteúdo. Então a primeira coisa que o roteiro deve ter, ele tem que despertar o interesse. Então já de cara, no começo do seu vídeo, você tem que despertar o interesse de quem tá assistindo, né? Por exemplo, você quer falar com alguém, vou falar do meu caso, um alguém que quer melhorar a qualidade do áudio dos vídeos. Então você vai falar, você que quer melhorar a qualidade dos seus vídeos, blá 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 blá, fique no vídeo, continue aqui, mais ou menos dessa forma. Então você mostra que a pessoa tem o problema, então que o seu vídeo vai resolver isso. Então você já tem que despertar esse interesse do espectador ali estar ciente de que ele precisa continuar assistindo o seu vídeo pra resolver aquele problema. Segundo ponto que você precisa colocar ali no seu roteiro é a apresentação, tá? A apresentação sua, né? De quem você é, por que que você tá ali e do que vai se tratar aquele vídeo que você está gravando, né? Que você está apresentando. Quando você fala de você, né? Fala o nome, principalmente no YouTube, que sempre tem espectador novo, né? Pessoas novas assistindo todos os dias, é uma pessoa diferente e muitas vezes ela ainda não te acompanha direto. Então ela tá vendo sempre pela primeira vez. Então no YouTube sempre você tem que se apresentar, falar o seu nome, quem você é e o que que você traz, né? Com aquele conteúdo, com aquele canal, o que que você gera de conteúdo, né? Então você já apresenta sempre no começo ali dos vídeos, já faz essa apresentação, exatamente como eu faço aqui no meu canal, né? Eu falo quem eu sou, o que que eu faço, o que que eu vou resolver pra pessoa que tá me assistindo. E apresentação do conteúdo, você pode falar exatamente o tema, né? O do seu vídeo, o título do seu vídeo, você pode apresentar dessa forma. Terceiro ponto, né? Do seu roteiro, né? Pra ele ser bom, dinâmico e prender realmente a atenção de quem tá assistindo, é uma história, tá? Você contar uma história daquele conteúdo, né? Relacionar daquele tema, aquele conteúdo que você tá apresentando, né? Você contar uma pequena história, por que que você pensou nesse conteúdo, por que que ele é interessante pra aquela pessoa, né? Se você já resolveu problemas de outras com esse mesmo tema, você também pode comentar ali. Então contar uma historinha, né? Pra contextualizar o seu tema, é um ponto bem interessante, né? De você ter no seu roteiro. Próximo item é o conteúdo em si, né? Se você vai ensinar alguma coisa, se você vai apresentar alguma coisa, é essa hora que você vai fazer. Então você contextualiza, né? No item anterior, que é contar a história, você contextualiza todo o tema, né? O abordagem que você vai dar, e ali no próximo item, que seria o conteúdo, realmente é onde você vai soltar toda a informação, né? Que você quer passar pra essa pessoa que tá assistindo os seus vídeos. Né? E após, né? Essa apresentação do conteúdo, né? Você soltou toda a informação, tudo que você queria transmitir, você vai fazer um final, né? Vai começar a encerrar o seu vídeo com o CTA, que a gente chama. Que é uma chamada pra ação. O que é chamada pra ação? Pedir pras pessoas comentarem no seu vídeo. Se ficou com alguma dúvida, peça pra comentar. Se você precisa que esse vídeo seja compartilhado, peça pras pessoas compartilharem o seu vídeo. Dê o like e se inscreva, caso seja vídeos pra YouTube. Então você pede pras pessoas dar o like. Falando nisso, se você ainda não deu o like, aproveita agora, já dá o like. Se ainda não se inscreveu, clica aí no botão, já se inscreve, ativa as notificações, né? Já que eu tô falando dessa parte de CTA, né? Aproveita aí, faz isso aí pra mim, pra ajudar o canal. Viu? É mais ou menos dessa forma que você tem que fazer nos seus vídeos. Se for pra YouTube, principalmente, sempre você vai ter que fazer isso, né? Sempre o Instagram pede pra seguir, pede pra salvar o conteúdo, compartilhar aquele conteúdo, né? Porque as pessoas que estão assistindo, muitas vezes assistem e já começam a passar, passam pro próximo, passam pro próximo e não fazem uma ação no seu vídeo. Quando você pede, ela se toca que realmente precisa fazer alguma coisa. Então você vai pedir pela curtir, seguir, compartilhar, né? Seja a ação que você queira que faça com aquele vídeo. Se você quer que a pessoa vá pra um site específico, né? Pra uma página de captura, então você vai fazer ela clicar no link, né? Se você tá vendendo alguma coisa, deixa o link ali na descrição, pede pra clicar, né? Se quiser saber mais sobre o meu produto, clica aí no link na descrição. Então é dessa forma que você vai fazer um CTA, né? E o CTA sempre no final, né? Pra você já não começar o vídeo, é... Tipo, como se estivesse tentando vender sempre alguma coisa, sabe? Isso torna meio chato. Então ali no finalzinho, você faz, né? Pede pras pessoas fazerem, né? O que você precisa que elas façam no seu vídeo. E é isso aí. Recapitulando, primeira coisa que você tem que fazer é despertar o interesse, né? Apontando o problema e mostrando que você tem a solução daquele problema, né? Que o seu vídeo vai resolver o problema daquela pessoa. Segundo ponto é apresentação, né? Você se apresentar, quem você é, o que você faz e o que o seu canal, o seu conteúdo faz. E o que você vai apresentar naquele vídeo em específico. Então você faz essa apresentação. Terceiro ponto é uma história, né? Você contar uma história, o porquê que você tá trazendo aquele conteúdo, né? O motivo, o que aconteceu, se você já ajudou alguém. Então você conta uma historinha com aquele conteúdo. Em seguida, o próprio conteúdo, né? Ali que vai tá todo o ouro do seu conteúdo, realmente, do seu vídeo. Vai tá nesse ponto, né? E aí você vai realmente dar essa aula, mostrar o seu produto, dar a sua opinião. Realmente nessa parte. E por fim, você vai realmente finalizar o seu vídeo com um CTA, com uma chamada pra ação, né? Como eu mencionei, pedindo pra clicar no link ou pedindo pra dar o like, pra se inscrever no canal. Se for no Instagram, pede pra seguir, pra salvar aquele conteúdo, compartilhar. Então você vai fazer isso no final do seu vídeo. E é isso aí, pessoal. Um panorama geral do que o roteiro pode ter pra chamar mais atenção, pra prender o seu espectador, quem estiver assistindo ali os seus vídeos de conteúdo, né? Um roteirinho ali básico, então, pra você poder dar mais qualidade, né? Conseguir colocar mais qualidade ainda nos seus vídeos de conteúdo, né? Como eu falei, não é apenas ter uma boa imagem, um bom áudio, né? Se o seu vídeo não tiver, não conseguir prender atenção com o conteúdo geral, ele também não vai valer de nada, né? Não vai ter uma qualidade mesmo. Então, se você tiver um roteiro bem montado, saber o que você vai falar na hora certa, vai ter muito mais qualidade. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se tiver alguma sugestão pra gente trazer aqui no canal, deixa nos comentários também. Gostou do vídeo? Dá aquele like. Se ainda não se inscreveu, não esquece, clica aí no botão, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.